Hey, amigos! Aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da Armadilha do Impostor aqui no Among. E vamos nessa. Nana, está preparada? Claro que eu estou. A Nana do Vitamina está de novo aqui comigo para fazermos as nossas peripécias. E parece que tem uma dupla aqui também que vai fazer isso, Nana. Sim! Então a gente precisa ver isso, porque eu não sei onde eles estão. Eu também não sei. Meu Deus, arruma. Mas parece que eles vão fazer essas peripécias também, ó. Então... Ó, é esse número um laranja aqui. É, e tem um outro. E tem um que está sem nome. Então, e eles estavam tentando ficar juntos lá no lobby. Sim. E onde a gente vai ficar? Não sei. Eu acho que é melhor ficar lá na ADM, né? Na ADM? ADM. Espera, onde que é mesmo? É ADM? É a cafeteria, na verdade, né? Por que eu falei ADM? Ah, tá, porque eu fui para ADM, eu fiquei ué. Então, porque... Peraí que... Não, passei por você. Ó, vamos ficar lá perto. Vamos ficar perto aqui do reator, porque a gente já está vendo que eles estão ativando o reator. Sim. Então, se estão focando aqui, a gente já sabe o que acontece. Pronto, onde a gente fica? Deixa eu ver. O jogo da memória? Pera, ninguém pode ver. É verdade. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Ih, o cara... As visões da Raven. Quem? Quem? Preto. Preto? Por quê? Por quê? Ixi, logo o cara que não tem nome que ia fazer outro live. E ele também não tem nome. É o preto e o verde claro não tem nome. Peraí, o preto é o roxo. O nome do cara roxo é... Mas pera. O preto. O preto ou o cara com... Ele entrou na tuba. Esperem. Esperamos. Não votem nele. Não votem nele. Eu estou bugado. Clica isso daí. Fala direito. Ele deve ter confundido. Ah, não. Está zoando, né? Ou ele confundiu as cores e não sei. Mas você falou que o cara entrou na tubulação. Eu pensei que ele tinha se teleportado. E agora está falando skip? Mente quer sair de boa. Nossa, mano. Entrou na tubulação, sendo que faz mal a animação do cara. Pois é, o cara entra igual o Zubumafu. Foi de beijo. Então, primeiro, ele apertou o botão. Preto entrou na tubulação. Aí tem um roxo com o nome preto. E o preto que está sem nome. Não era. Ai, ai. Onde a gente fica? Bom, eu acho que é melhor a gente ficar no reator. Lá parece que estão mexendo naquela parte. E eu acho que seria interessante a gente ficar lá. Mas ninguém pode ver. Pois é. A gente fica um pouco separado e depois a gente se junta. Porque a galera não pode ver. Sabe o que é engraçado? O roxo está com o nome de preto e o preto está sem nome. Se os dois se juntassem, ia ser muito engraçado. Fica um pouco separado. Faz o feed que está fazendo lá. Vamos fazer o task aqui. É. É que eu não tenho o task aqui para fazer. Deixa eu ver. Tasks. Eu tenho para arrumar o fio. Deixa eu ver. É, mas ali na direita, o dois. Filtro. Agora, né? Está todo mundo subindo. Ninguém sobe. Então. Está todo mundo aqui. Quando não precisa dos caras, os caras... Vem cá. Vem cá. Vamos fazer os três espiões demais. Tá. O cara está aqui ainda. Não pode ver. Vem aqui. Porque pode ser ele. Ah, não. Tem o vermelho. Oh, meu Deus. Gente, sai daqui. O que você está fazendo aqui? Não dá para fazer a trollagem. Não dá. Tem muita gente. Vamos descer e vamos ficar aqui embaixo. Olha lá o outro. Ah, não, mano. Junta aqui no fio. Do lado direito. Calma. Não pode. Não pode. Não pode. Ninguém pode. Pera aí. Deixa eu... Mano, pelo amor de Deus. Na moral, não é possível, mano. Eu vou desistir. Tá. Calma. Deixa o cara subir. Vem, vem, vem. Aqui no cantinho. Descontaminação. Aí. Agora vai. Beleza. Estamos aqui agora. Só prestar atenção. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha. Olha, olha, olha. Só observando. Só analisando. Olha lá. Deixa eu fazer a task do fio. Aproveita que eu estou aqui, olha. Será? Eu acho que ele quer... Ah, não dá mais para bugar isso. Não tem como. De tentar entrar na parede, né? É, entrar na parede. Não dá mais para fazer isso. Tá. Ai, mano. Tudo escuro. Tem alguém ali, ó. As perninhas. É, é, é. As perninhas brancas. É o branco? É o branco. Fantasma. Ixi. Ixi, caiu. Não? Parecia que ele ia cair. Ó, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. Vamos para cima. Vamos para cima agora. Vamos. Porque senão eles podem ficar suspeitando que a gente está há muito tempo ali. Ou eu não sei quem estava vendo. Porque ele pode estar vendo a Nana ou pode estar vendo eu. Ah, é. Então é, tipo... É complicado. E agora, hein? Não sei. Quem será Jorge? Jorge. Te pega de Jorge. Jorge. Eita, pera, Nana. Caramba, o que aconteceu, meu? Você caiu, eu vou ter que reportar. Ah, então tá bom. Então tá bom, né? O feitice virou contra o feiticeiro. Olha, mas que coisa. Ele me pegou e me Jorge mesmo. Ai, meu. O pior é que o outro é o branco. Não, o branco não. O outro é o número um. Ah, é o laranja. É o laranja. É aí que tá o problema. Onde tá o laranja? Porque eu não vi ele o tempo todo. Eu também não vi. Porque a ideia minha era segurar até o laranja se atacar. Só que cadê o laranja? É verdade. Cadê o laranja? Então. O meu corpo tá aqui, fedendo já. Caramba, eu consigo. Cadê o laranja? Laranja? Calma. Será que ele tá dentro de alguma tubulação? Não é possível, mano. Aqui. Tá, eu vou ter que atacar o reator pro cara ir pra lá. Porque o corpo do cara tá no... É, mas meu corpo tá lá, né? Aqui. Vai, mexe aqui. O laranja deve estar dentro de alguma tubulação, amor. Será? Sério. Opa. Apareceu um corpinho lá no laboratório. Será que é o bato? Mano, cadê o... Caramba, você atacou mais um. Mano, o laranja não sai da tubo. Não é possível. Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo? Eu vou ganhar isso sim. Só é assim? Tipo, a galera não vai reportar corpo? Olha lá. O vermelho desistiu da vida. Vai explodir. Quanto? 17. Reportar o roxo. Ah, o laranja não tá no jogo. Onde? Não, pera. Onde? Pera. Eu tava com você, vermelho. O laranja deve ter atacado e reportado. Mas não tem laranja. O laranja saiu. Laranja não. O branco. O laranja não tá na... Na partida. Eu tava com o vermelho. Ok, quer votar nele? Nossa, que... Mas que fácil. Ué. Por que você tava na cafeteria, branco? Nossa, que fácil. Pera, eu acusei o branco, né? Sim. Aí o vermelho. Ok, quer votar nele? Ok. Aí ele vota em mim. Nossa. Essa sabe manipular o morto falando aqui. Amigo. Amigo, por favor. O branco desistiu da vida também. Ele não falou nada. O fantasma realmente virou um fantasma. Ah, é o branco e o vermelho. Porque eu estava procurando coisas para eu fazer. Mas o reator tava... Cadê? Tá. Não esquece. Que fácil. Extremamente fácil. Eu fui tapeada. Nossa, gente. Mas... Só pra dizer isso mesmo. Olha, não aconteceu armadilha. Não. Mas o armadilha foi pro inocente. Não, aconteceu armadilha comigo. Não, essa foi armadilha pro inocente. Porque eu ataquei o cara. O branco, ele foi lá pra cafeteria. Eu só precisei falar. Eu tava com o vermelho. Onde você estava, branco? Eu estava na cafeteria. O que você estava na cafeteria se o reator tava explodindo? Foi de base. Beleza, galera. Segunda rodada. Vamos nessa. Armadilha pra inocente deu certo. Nery, eu já vou correndo aqui pra elétrica, tá? Eu já vou ficar aqui. Porque certeza que vão apagar. Tô do lado do PC. Pronto. Tei. Ah, não. De novo, não. Por favor. Nossa, mas ficou muito mais bem. Porque o morceguinho tá ali atrás. E não dá pra ver ali a bordinha do... Ficou perfeito. Entendeu? E parece que a gente tá fazendo o upload. O download, o upload. Os dois juntos. Olha só que coisa linda. Aí que tá o problema. Se sabotarem a luz e atacarem você, pode ter um monte de gente. Como que eu vou te ver? Como que eu vou ver que te atacaram, entendeu? Aqui vai ser trollado, vai ser a gente. É, mas aqui é um lugar que atacam bastante. Reator ali na área do reator. É reator, né? Reator, laboratório. Cafeteria também acontece bastante. É que o Mira, a galera tem... Olha lá. Viu? Vamos ver onde pra gente ficar lá. Porque a gente pode pegar esse impostor. Onde? O sem nome reportou. Tem dois sem nome. Corpo no cartão. E tava vendo um monte de nomezinho ali do lado. Um monte de nomezinho. Ah. Na ADM? A ADM é lá em cima, né? É lá do lado. É do lado onde a gente tava. Amarelo matou roxa. Amarelo? Que isso? Por que, Azul? Não, por que não, né? Tem certeza? Amarelo matou roxa. Deixa eu ver. Matei não. Só falou isso. É o amarelo. Mas por que? Vou dar skip. Mas o cara... Como você sabe, Azul? Por que? Por que você não reportou então, Azul? Explica aí. O Ciano falou? Não, o Ciano não falou. Eu acho que ele só falou que foi na ADM, né? É, ele só falou que foi lá. E não tinha ninguém perto. É. Falou o básico. O Azul saiu? O Ciano saiu. Tá, se for me acusar, quero provas, por favor. Ah, Azul. Por favor, né? Saiu. Mas bom, ele atacou lá onde passa o cartão. Então ele atacou na ADM. Tô aqui. Tá, tem que ficar aqui no cantinho. Ninguém perto, né? Não. Não, acho que não deu tempo de ver, não. Vamos ver, vamos ver. Beleza. Depois de toda aquela confusão, não resolveu nada. Um monte de gente saiu da sala. Tem dois? Sobrou... Não sei se tem dois agora. Ou se tem um impostor. Eu acho que eu vi um impostor. Porque se tiver um é mais fácil, né? Se tiver... Eu acho que tinha um, eu não vi direito. É, não prestei atenção. Porque aí sobra nós dois no final, e aí? Então. Aí é fácil. Vamos ver. Mas o impostor, ele tá andando por aqui. O problema é que a pessoa... O impostor que tinha... Ah! Mas, gente... Vai sumir de novo. Brotou do nada. Brotou igual a face mesmo. Nossa, gente. Foi do nada. Do nada. Só estourou assim, ó. Plim. Ele se teleportou. Mas, gente, o que foi isso? Tá. Olha lá. Voltou. Ah. Eu fui a escolhida. Verde e claro. Quem? Cínico. A não ser que ele não viu o que você tá lá. Acabou de atacar na minha frente. Verde e claro. Nossa. O alfazê. O alfazê. 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 Que fase, hein? Né? Caramba, meu. Ataquei quem? Disfarçando ainda. Não consegue nem disfarçar. Meu Deus do céu. Não, o mais engraçado foi quando ele brotou do nada. Ele fez aquele... Aí ele tava lá. Aí daqui a pouco ele sumiu. Aí ele voltou. Aí ele veio caminhando assim, ó. Bem devagarzinho. Tum na nana. Tacou ali sem dó. Ele tentando fingir ainda. Ele brotou do nada pra dizer que ele era impostor. Ai, mano. Ai. Eu ri agora. Nossa senhora. Ai. Vota aí, por favor. Pode votar. Ai, o azul vota em mim. É, então. Eu não duvido nada assim, né? Mas ó. Boa, galera. Deu certo. A primeira foi pro inocente, né? Uma armadilha pro inocente. Porque eu virei impostor. E acabei conseguindo me vingar, né? Porque a nana me trollou da última. Consegui trollar ela agora. E a última agora funcionou, galera. Pegamos o alface impostor. E eu morri dessa vez, né? Cuidado, hein? Lava o alface porque você viu o que acontece. Obrigado a todos que assistiram. Visita o canal da nana vitaminando. É, obrigadu. Até a próxima armadilha. Um abraço e falou. Falou.